Oi gente, bem-vindos ao canal Jaqueline Play com mais um vídeo de Avak Life. E nesse vídeo, gente, vou estar falando aqui sobre essa opção que temos aqui de estar votando no Avakin, né, como o melhor jogo do ano. E lembrando, gente, que o Avakin ganhou, né, nesse evento aqui que é da Tiga. Então, o Avakin ganhou no ano passado e a gente teve a premiação aí de uma Insigna, né. E esse ano também, novamente, vamos ter uma Insigna, né, diferente se o Avakin ganhar, né, espero que ganhe. Então, temos essa opção aqui pra estar votando. Pra mim, ficou normal agora. Antes, eu não tava conseguindo acessar o site por aqui, indo nessa opção e agora. Mas agora tá normal pra mim, né, mas pra algumas pessoas ainda não tá normal. Se esse for o seu problema, né, de estar entrando através dessa opção aqui de ir agora e vocês não conseguiram acessar o site, né, chegou lá, deu erro. Então, vou estar mostrando pra vocês aqui um outro jeito de estar acessando o site. Antes de mostrar pra vocês aqui como faz pra entrar nesse site, né, pra estar votando no Avakin, eu vou mostrar aqui pra vocês a Insigna do ano passado. Então, gente, essa aqui foi a Insigna que a gente ganhou no ano passado, né, que vem aqui com o nome Tiga. E tem aqui a descrição, né, vote no Avakin Life para o jogo do ano, né, então, o Avakin ganhou no ano passado. Muitos de vocês não sabem, né, que são novos aqui no jogo. Não sabem, mas o Avakin conseguiu ganhar, né, esse evento aí no ano passado. E esse ano o Avakin tá participando novamente, né, e pra isso a gente tem que ajudar, né, dando o nosso voto. Então, pra gente tá ganhando mais uma Insigna, né, pra nossa coleção, vamos votar no Avakin, né, vamos torcer pra o Avakin ganhar de novo. E agora eu vou mostrar pra vocês como entra no site, sem precisar ir nessa opção que a gente tem aqui, né, a opção de ir agora. Tô aqui, gente, na tela inicial do meu tablet, né, tem essa opção aqui de pesquisa do Google, né, então vou entrar aqui pra pesquisar. E aqui já aparece essa sugestão aqui do site, né, mas não consigo acessar, né, entrando por aqui, vai mostrar aqui uma opção de erro. Então, olha só, fica assim, mostrando uma página de erro, né, então não consigo entrar por aqui. Então, eu vou ter que tá digitando corretamente aqui o site. Vou digitar pra vocês verem. Então, é assim, gente, que temos que tá digitando o site, né, tem que tá ali com o A de Avakin maiúsculo e o T de Tiga maiúsculo, tá? Então, é assim, vai entrar diretamente, fácil, fácil. Pronto, já carregou aqui o site, então a gente só é... Tá descendo aqui, ó, e tá procurando o nome do jogo Avaquim. Vou tá aqui marcando pra vocês verem. Então, vocês fazem isso, né, vocês marcam o nome do Avaquim. Luke Wood Publish Avaquife, né. E depois vem a opção de você estar colocando o e-mail aqui nesse primeiro quadrinho. Coloca o e-mail de vocês, depois coloca o nome, o sobrenome também. Vem, marca aqui essa opção, né, que vocês concordam. E depois vem aqui na opção votar. Então, tá mostrando aqui em inglês, eu não consegui traduzir o site, né, mas é isso. Aqui nesse primeiro quadrinho vocês colocam o e-mail de vocês, depois o nome e o sobrenome, depois marca aqui nessa opção. Eu não vou tá digitando aqui o e-mail, porque vai aparecer o e-mail aqui que eu não posso tá mostrando no vídeo, tá, gente? Mas é isso, vocês colocam o e-mail, o nome e o sobrenome, marca essa opção aqui e clica nessa opção aqui de tá votando, né. Eu não vou conseguir, porque não coloquei o e-mail nem o nome, agora precisa fazer isso, né. E é isso, gente, bem facinho, né, vocês vão tá conseguindo votar no Avaquim. Estou de volta aqui no jogo, né, gente, e vocês têm até o dia 30, tá, pra tá votando no Avaquim. Então, se vocês tiverem, assim, alguma dúvida ainda, né, se não entender muito bem o que eu falei, pode tá perguntando aí nos comentários, que eu vou tá respondendo pra vocês, tá? Então, o vídeo foi esse, né, peço pra vocês tá deixando o like no vídeo, e se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho das notificações pra receber os novos vídeos. Então, é isso, vou ficando por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Tchau!